Olá, estamos já em contagem decrescente para Portugal-Espanha e eu hoje nem sequer vou falar de táticas, até porque o grande objetivo de Portugal já foi atingido, conseguir calar durante uns anos o Carlos Queiroz e o Manel José. E para além destes dois, de repente há mais um português que se calhar está a torcer pela Espanha. Falo de Pedro Proença, que foi retido na Polónia pela UEFA e se Portugal for eliminado pelos espanhóis, ainda tem uma hipótese de apitar a final. Consta que ontem Pedro Proença estava tão confuso com esta cena de ser português, mas de dar-lhe satisfação pessoal que a seleção perca um jogo, que até ligou ao Ricardo Carvalho para lhe explicar como é que era este sentimento. Em relação às equipas que estão nas meias finais, acho que todas passaram com justiça. A Itália passou com justiça e com estilo, com aquele penalti à panenca do Pirlo. Dizem que o Pirlo é um jogador lento, mas eu por acaso acho que o tamanho dos tomates que ele tem até é um gajo que se movimenta bastante bem. Posso dizer tomates aqui? Há miúdos a ver isto, não é? Os miúdos não estão a ver isto, estão todos a ver pornografia. Mais uma vez a Inglaterra foi eliminada nas grandes penalidades e novamente ficou provado que os jogadores ingleses têm tanto jeito para marcar penaltis como a Sara Norte para traficar droga. Ainda na parte dos penaltis, achei muita graça aquele momento em que o adepto inglês se despiu para distrair os jogadores italianos que iam marcar. Ora bem, isto era claramente um adepto mal informado. Toda a gente sabe que o único jogador de futebol que se distraía com homens nus já acabou a carreira e nem sequer era italiano. Era o calado. Para terminar, deixo-vos uma nota. Durante o Portugal-Espanha, a GNR vai estar muito atenta à fronteira para evitar desacatos e já avisaram que há duas coisas que não vão tolerar. Picardias entre portugueses e espanhóis e cafés que deixem acabar a cerveja. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto